Bem-vindos, nerds tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, lançado o anti-cheat do Warzone junto com Call of Duty Vanguard, e ele se chama Ricochete. Foi anunciado hoje, dia 13 de outubro de 2021, e ele vem junto com o update, ele se chama de Pacific Update, o update do pacífico. Vamos então discutir como ele funciona e se ele funciona, se ele será efetivo. Será que vai ser realmente a solução para todo tipo de cheat? Será que vai detectar cheats que mexem com o input, por exemplo, aqueles Cronos Max, Cronos Zen, Macros e etc? É só M-Bot e Wallhack? Será que eles vão banir players que usam Unlock na conta para pegar todas as camuflagens, para pegar todas as possibilidades de achievement no jogo, todos os escalões de passos de batalha, comprar coisa na loja de graça? E aí, o Ricochete vai lidar com isso tudo? Primeiramente, eu gostaria de recomendar para vocês um vídeo do Gabriel Pato. O Gabriel Pato é um hacker ético. O que significa que é um hacker ético? Ele é um hacker, ele desenvolve e ele hackeia sistemas, mas ele trabalha para companhias pela segurança da informação. Ele é especialista em segurança da informação e ele acaba sendo um consultor de segurança da informação. Ele pega sistemas que tendem a ser seguros e tenta hackear esses sistemas e caso ele encontre falhas, ele vende essas falhas ou vende o serviço de cobertura dessas falhas para empresas. Já encontrou bugs em diversos sites, já trabalhou para a Google e diversas empresas enormes. É um cara que é referência no YouTube em hacking, né? Então, vejam esse vídeo do Gabriel Pato que fala sobre anti-cheat. Por que tantos cheaters nos jogos? Entenda como funcionam os anti-cheats. O editor vai colocar o link aqui na descrição para vocês. A partir do vídeo do Gabriel Pato, então, a gente consegue ter uma noção muito mais profunda de como o anti-cheat funciona e se o Ricochete vai atender algumas dessas demandas. Vamos adiante aqui no vídeo de introdução deles. Ricochete é uma iniciativa nova. Ele é multifacetado. Multifacetado, eu devo entender que ele terá iniciativa tanto client-side quanto server-side também, né? Client-side, server-side. Vai ser uma iniciativa no Vanguard e Warzone para combater cheating e terá nova iniciativa server-side, né? Ferramentas novas server-side, o que o Gabriel Pato, inclusive, fala no vídeo dele que cobertura server-side é para ser bastante eficiente porque não tem nenhum outro programa rodando que o usuário pode rodar no server, né? Quem controla o server é realmente a empresa. Um processo de investigação melhorado que a gente precisa porque Shadowban, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E updates para reforçar a segurança das contas e mais. Vamos ver o que eles têm mais aqui. Um driver no kernel level desenvolvido internamente. Esse driver vai ser lançado juntamente com o Ricochete anti-cheat e ele vai vir com o Pacific Update do Warzone, beleza? Será lançado subsequentemente com o Vanguard numa data posterior. Quando eles dizem que é um driver no nível do kernel, eu estou entendendo que, de acordo com o vídeo do Gabriel Pato, ele roda no ring zero do kernel, né? É semelhante ali ao anti-cheat da Riot, né? O anti-cheat do Valorant, que deixou muita gente insegura porque ele inicia junto com o PC. E deve ser assim. Se você quer um sistema que roda do lado do cliente e que vai garantir que o cara não vai cheitar, ele tem que iniciar junto com o sistema e estar no ring zero antes da aplicação cheater. Porque, assim, quando o programa cheater vai abrir e vai se instalar no ring zero, que é onde você tem privilégio de administrador... Ah, Ogro, privilégio de administrador é quando você clica com o botão direito e põe lá executar como administrador? Não, isso ainda é privilégio de usuário. Privilégio de administrador é o privilégio de sistema. Ring zero é a autoridade máxima dentro do PC. Tem todas, todas, absolutamente todas as permissões, né? Esse anti-cheat tem que estar no ring zero antes do programa cheater abrir. E quando o programa cheater vai abrir, o anti-cheat já pode tomar todas as iniciativas, tanto para reportar que aquele cara está cheatando e bloquear completamente o jogo e banir aquele cara, quanto para bloquear o programa cheater e não deixar com que esse programa cheater rode, né? Então, eu espero que quando eles dizem a nível de kernel seja o primeiro nível do kernel, né? O kernel tem vários níveis, tem vários... vamos dizer assim, é níveis de acesso, níveis de controle, justamente como vocês podem ver no vídeo que eu indiquei. E o ring zero é o ring de maior prioridade, de maior permissão. Então, se for isso, meus parabéns para a Activision. É uma iniciativa muito robusta, né? Gostei da iniciativa. Estão falando aqui, inclusive, que a sua privacidade é uma prioridade máxima. Muita gente, quando lançou o anti-cheat do Valorant, que inclusive eu acho que chama Vanguard, né? Que inclusive é bem parecido. O nosso anti-cheat veio com Vanguard e o anti-cheat lá do Valorant se chama Vanguard também. Enfim, então reclamaram muito da privacidade, né? Porque um programa rodando desde a inicialização com todas as permissões, ele pode acessar qualquer coisa no seu computador. Mas aqui estão falando de privacidade. Foi justamente uma das preocupações relatadas pela comunidade em relação a esse anti-cheat da Riot. Por essa frase aqui, eu estou sentindo que vem algo do tipo. E se vier algo do tipo, velho, eu vou aplaudir de pé. Tá, Activision? Pela iniciativa bold, né? Pela iniciativa ousada, pela iniciativa corajosa, beleza? E está falando aqui que inicialmente um driver no nível do kernel operará quando você joga no PC. Isso aqui me deixa um pouco preocupado porque o anti-cheat do Valorant, ele fica no seu PC, dormente, mesmo quando você não está jogando. Então, se esse anti-cheat for operar em kernel level somente quando você abre o COD, o cheater pode abrir o programa dentro do kernel no ring zero e esse programa cheater, ele vai operar para suprimir o anti-cheat, tá? Os programas cheaters, eles não só mudam o jogo, operam a memória, manipulam dados, escrevem na tela. Eles também são usados como um anti-anti-cheat. O anti-cheat da Valve é uma grande referência, né? Que a galera burla pra caramba. Esse anti-cheat, ele simplesmente não roda. Ele simplesmente não funciona, ele é suprimido pelo programa cheater. Então, tomara que não seja somente quando você executa o aplicativo, o software, o game. E tá falando aqui que o driver que roda no nível de kernel somente monitora e reporta atividade relacionada ao Call of Duty, ou seja, eles não vão ficar olhando seus dados. É uma preocupação também que foi ali no Vanguard da Riot, mas que até o momento não houve nada, nenhuma reclamação, nenhuma evidência de que ele espionava seus dados no computador. E é isso aqui. Tá falando depois que eles são determinados a desenvolver o anti-cheat e evoluir o anti-cheat com o tempo pra continuar lutando contra o cheat que estraga a experiência do gaming, beleza? Uma coisa que devemos notar é que esse anti-cheat, ele combate programas que rodem junto com o jogo no seu PC. Seja no server, seja no cliente, essas ferramentas vão combater esse tipo de programa. Eles chamam de programa de terceiros. Infelizmente, esse sistema que eles estão criando aparentemente não vai lidar com hardware, né? Seja um hardware injetado no seu PC, seja um hardware colocado via USB no seu console, né? A gente vê aí como exemplo o Crono Zen e o Cronos Max, que são hardwares que zoam com seu input. Eles mandam para o console como se você estivesse apertando o botão, o direcional, pra controlar um recuo, sendo que você não tá fazendo isso. Então são controles artificiais de recuo, controles artificiais de recuo no mouse, ferramentas desse tipo. Mas eu acho que no espectro, assim, dos trapaceiros, o cara que usa um macro pra segurar o recuo é o trapaceiro que menos te preocupa. Porque quem se presta esse tipo de iniciativa é um cara que já é ruim, é um cara que já não tem tanto game sense. Ele pode segurar o recuo o que ele quiser. Se você for mais rápido, mais esperto que ele, se você pegá-lo de costas ou pelo lado, não tem o que ele faça. E o recuo é uma coisa que você, com treino e habilidade, consegue segurar. Então, dos males, o menor, deixa a galera usando macro e cronos, hein? Não tem problema. É uma minoria, e essa minoria machuca muito menos do que o cheater. Principalmente o cheater descarado, né? O cheater que entra no lobby, sai locando, mira em todo mundo de metralhadora leve, limpando o lobby, sem que nada aconteça. Então, parabéns, Activision. Gosto da iniciativa, tem uma sensação boa. Só vale lembrar, vale parar um pouquinho pra notar e pra perceber se realmente a sensação de segurança no nosso ambiente vai melhorar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se você confia ou não no sistema da Activision e da Raven Software para Warzone. Deixe o seu like e compartilhe. Mais importante, inscreva-se no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like e compartilhe.